A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Me ganhou com um solteiro e rico Ah, não sei como te dizer isso Mas não acho que você tem chance se a Wanda de Neve estiver na área Espera aí, acabei de dizer Eu tenho que me livrar da Wanda de Neve Já sei Posso colocar cobras na cama dela Ou colocar cobras na despensa dela Quantas cobras tenho que me livrar delas? Esse é mais um motivo pra você ser sinistra Espera aí, tem uma ideia mais malvada ainda Oh não! Minha senhoria sinistra desligou o ar-condicionado É claro que ela está tentando me destruir Essa foi por pouco Com licença, sou a Wanda de Neve Minha senhoria está tentando me aniquilar E eu preciso de um lugar pra me esconder Olá, Wanda de Neve Permita que eu a conforte com meus músculos Peraí Ignore ele Ele é o Franzino Eu concordo com você Não, é o nome dele Invasora de Cabelos Rosa Sou o aborrecido E esses são meus colegas de quarto Arisco E aí? Malvadinho Latido Fala aí, gatinha Quer dizer Saltito É o triplo de dois jeitos E o doutor Ripestuduel Está com calura e incomodada Eu vou passar uma receita Para que me veja mais Enfim, Wanda Se esconde da sua senhoria Aqui na nossa cozinha, tá? Tem tanta bagunça aqui Que ela nunca vai te encontrar Enquanto eu estiver lá Podia fazer uma limpeza Eu não consigo ver o meu rostinho lindo Em nenhuma das superfícies de reflexo O quê? Irmão Larga alguns pratos Esfrague o chão Dê uma geral na geladeira O latido faz um pouco de guacamole Mas está com cheiro de vômito Escuta uma coisa, menina Se você fingir que é nossa empregada Ninguém vai suspeitar de nada Vai por mim É? Acho que isso vai me manter longe Das garras da fada dos dentes Legal, eu já entendi qual é a nossa Ela podia se esconder na área de serviço E lavar a roupa Eu já estou no comando há semanas E o arisco não me empresta as fraldas dele O seu bumbum quadrado vai esticá-las Tenho uma ideia melhor A Wanda de Neve deveria levar meus pesos Do porão para o sótão Não, limpe meu quarto Não, lava minhas roupas Não senhor, passa a minha fralda Espelho, espelho meu Agora existe alguém mais fado do que eu? Uh, é você Brincadeira, ainda é a Wanda de Neve O quê? A mandei para fora da cidade Não, mandou para uma quadra daqui Na casa das sete fadas Tá vendo? Ah não, com ela por perto Não vou conquistar o príncipe herdeiro Bom, você sabe das coisas E falar com um espelho é o primeiro sinal de insanidade? Não, se não tiver sucesso de primeira Enveneme alguém com a maçã do amor Ninguém diz isso Mas eu disse Como exatamente o Jardim da Frente é um bom esconderijo? Já entendi, olha só Coloca essa máscara de esquina e vai cortando Como vai? Está com cara de quem precisa de um lanchinho E você de quem precisa fazer a farba? Aqui, pegue essa maçã do amor brilhante Está deliciosa Essa não Essa não O que você fez com a nossa escrava? Quer dizer, essa pobre garotinha aqui Temos abrigo e ajudamos Eu envenenei Agora nada ficará entre mim e o príncipe herdeiro Acorda ela, hein? Se não a associação de moradores vai multar a gente Por ter uma garota desmaiada no nosso gramado Mais uma vez Não posso acordá-la mesmo que eu quisesse E não quero Ela só pode ser despertada pelo beijo do seu verdadeiro amor Alguém aí andou ficando com a moça da limpeza? Se ficou, beija ela Ela ainda não levou meus pesos O príncipe chegou Sai da frente, cabeça louca Estou procurando o príncipe herdeiro Achou ele Só que eu sou o Cosmo O príncipe dos trunos Vendo sanitários sofisticados Você é o príncipe herdeiro? Mas era pra você ser bonito e rico Bom, querida Eu só o dinheiro Sacou? Humor de banheiro Oh, legal Eu não vou me casar com você Se me der licença Tenho um espelho pra quebrar Ui, que moça bonita Que pitelzinho Tem caramelo nos lábios Deve ser meu dia de sorte Minha bela donzela Gostaria de ser a minha rainha das latrinas Não sei o que isso significa Mas qualquer coisa é melhor que ficar com esses palhaços E foi assim que a Vanda de Net Reconheceu seu